Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 2 de agosto de 2024 e eu não estarei reunida no dia 2 com o grupo EOS Manaus presencial porque eu precisei me ausentar, é uma viagenzinha rápida. Então hoje quem irá conduzir o nosso estudo no dia 2 de agosto é a nossa querida Lígia e o nosso querido amigo Augusto. Já solicitando que a espiritualidade amiga possa envolvê-los na paz, na inspiração para que o trabalho possa continuar e ser realizado. Porque afinal de contas o EOS não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos um grupo que Jesus reuniu para juntos estudarmos e termos a honra de poder compartilhar com todos vocês. Vamos então fazer o estudo da obra A Gênese de Allan Kardec. Estamos no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. E hoje vamos ver o item 35. Nós vamos começar fazendo a nossa prece, que será feita pelo nosso irmão Tarcísio. Oremos. Divino amigo Jesus, mais uma vez, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estudo. A oportunidade é essa que temos que realmente aproveitar. Pois sabemos, Senhor, que só temos que te agradecer. Hoje estamos há tanto tempo na rebeldia. Tanto tempo longe das tuas leis. Nós estamos tendo a oportunidade. Possamos usar essa oportunidade de hoje para termos um futuro melhor. Para sentir mais a tua presença do nosso lado. Dar mais um passo em tua direção. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui se encontram, encarnados e encarnados. Colabora com esse estudo. Que todos os ensinamentos que vamos ter agora. Posso ficar internalizado em nós. Para que possamos praticar o nosso dia a dia. Transmitir para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que ainda não entendem que a vida continua. O futuro depende do hoje. Só queremos uma vida melhor. Que praticar o bem e o amor. Fica conosco hoje e sempre. É sincero. É sincero. É sincero. No nosso último estudo, nós abordamos do item 31 ao item 34. E vimos que a possibilidade de estabelecer relação com os que deixaram a terra, traz a certeza da individualidade da alma. E da relação entre os desencarnados e encarnados. Assim a morte e a libertação para a verdadeira vida. Na vida espiritual, felicidade e infelicidade se relacionam ao grau da perfeição. Como temos o livre-arbítrio, podemos abreviar nossos sofrimentos. Como a justiça divina nunca fecha a porta do arrependimento, não há penas eternas. A reencarnação explica a diversidade que existe entre a vida dos encarnados e mostra a nossa necessidade de progredir. E hoje vamos começar com o item 35. Com a doutrina da criação da alma, no instante do nascimento, que seria o que é pregado pela Igreja Católica, cai-se no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros e nada os liga. Os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com o passado em que não existiam. Por isso que ele fala dessa criação privilegiada. Porque uns vão nascer sãos, outros vão nascer com algum defeito. privilegiado homem, que vem todo perfeito, como ele diz aqui, no sistema das criações. E como não existe laço, porque todo mundo nasceu, o Espírito é criado naquele momento, não tem ligação nenhuma um com os outros. Não tem elas, como nós temos isso na doutrina dos Espíritos. E como é que Deus poderia ser soberanamente justo e bom, fazendo criações privilegiadas? Por que ele criaria um sadio, rico, sem grandes problemas a resolver materialmente, e o outro com graves doenças, na miséria? Onde estaria a justiça, né? Onde estaria a justiça de Deus? Que Deus é justo, né? Justo, amoroso e caridoso. Justo e bom e fazer uma coisa dessa, escolher você vai ter grandes problemas, você vai viver uma vida bonada, sem... Sem ter feito nada, né? Puramente por privilégios, como ele está criado privilegiadamente. E outra coisa que eu vejo aqui é que nas famílias, geralmente, existem muitos desentendimentos. Geralmente, os nossos maiores resgates são com aqueles que moram no mesmo teto. Então, se o Espírito é criado junto com a alma, por que esse problema de entrosamento entre irmãos? Por que tanta desavença na família? Não seria isso? Não seria muito mais lógico se os Espíritos fossem reencarnando e reencarnassem juntos aqueles que se odiavam para aprender o amor? Que a convivência entre mãe e filho, entre irmãos, pais e filhos, não seria para a gente aprender a se amar? Essas reencarnações solidárias não têm muita mais lógica nesse aspecto? Com certeza, né? Até porque, como é que se nasceram todos naquele momento? Como é que não vai ter uma rixa ou qualquer problema com o outro se eles nasceram naquele momento? Não tem nada ali de união para dizer que alguém fez alguma coisa ou outra. É isso aí, não teria lógica. Não teria lógica, né? Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. E assim, os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação são solidários no passado e no futuro. E como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corpóreo, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Aí vem as leis divinas, né? Ação e reação. O bem, como ele diz aqui, tem um objetivo. O mal tem as suas consequências inevitáveis. Se fiz o mal, vou ter que reparar. Vou ter que correr atrás desse meu prejuízo. Vou ter que reparar todas essas minhas faltas numa nova reencarnação. É que elas vão... Tanto há uma ligação do passado e do futuro. E hoje a gente tem o livre-arbítrio. Por isso que as penas não são eternas. Por isso que a gente pode escolher resgatar e fazer o bem. Ou vir para resgatar, não resgatar. Ou então ainda fazer o mal e criar mais dívidas para o futuro. Tudo é questão do livre-arbítrio. E vamos para o item 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas. Pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Tudo isso são faces de um aprendizado. A pessoa vem homem, uma encarnação, outra. E depois precisa aprender a desenvolver a doçura. Aí vem como mulher. A riqueza é uma prova muito difícil. A pessoa vem rica. E a pobreza também tem a sua dificuldade. E isso vai se alternando. Rico, pobre, homem, mulher. Mesmo povos que se odeiam, raças, povos inimigos que se odeiam há milênios, a pessoa uma vez nasce no povo A, odiando o povo B. Mas na outra encarnação troca. Quem era do B passa para o A para aprender o amor. E aos poucos, nos tornarmos irmãos. Isso vai devagar há milênios. Esse aprendizado, como ele disse, a gente pode voltar à parábola dos talentos. Hoje, aquele que é um rico, se ele não utiliza bem essa riqueza, na próxima encarnação ele já vem numa condição difícil para ver se ele aprende a respeitar aquilo que foi lhe dado para ele progredir e ajudar os outros e ele não utilizou. Então, ele vem numa situação de dificuldades para ele poder aprender a valorizar, para ver se numa próxima reencarnação ou outra, ainda mais futura, ver se quando ele já tem a possibilidade de novo passar pela próxima riqueza para ver se ele já aprendeu. Porque tudo isso são ensinamentos. Ser rico, ser pobre, hoje ser o chefe, amanhã ser o subordinado. De todos os dois lados a gente está aprendendo para ver se a gente sabe lidar com a verdadeira lei, que é a lei de amor. Talvez o espírito evoluir, se tornar um espírito puro, é necessário que ele passe por todas as situações para que ele aprenda e possa justamente procurar ajudar os outros que não passaram ainda, que é necessário. Então, evolui quem passa pelas situações. Na vida espiritual a gente pode ir até aprendendo. É, aprendendo. Mas é aqui que a gente vai evoluir, ver se realmente aprendeu. Porque quando a gente pega o manto da carne, esse manto pesado, às vezes é tão poderosa a carne, a matéria, que a gente foi no mundo espiritual, teve as lições, mas aqui a gente vê que não aprendeu. Treinou e na prática... É, aqui é a prova, né? É a prova. É como perguntaram para a Alcione, você tem certeza que você vai se revestir de carne? As tentações vão ser muitas. E ela disse, não, eu vou. Daí ela conseguiu passar, tirar o dedo na prova. Tem muitos que vêem e caem. Caem. Não é faça nada. A matéria é muito pesada, é ilusória. A gente chega aqui e acha que o real é o material. A gente sabe que não é, mas no dia a dia a gente se comporta de modo materialista. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que imprime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação firma numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também firma, na mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Item 37 Tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e pronta para ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte faz de tudo para aumentar os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. É, porque se está aprendendo, um ser materialista... Se ele não acredita que depois da morte nada se modifica, tudo se acaba, ele vai curtir o hoje, entendeu? Não vai ter aquela afinidade com ninguém, ele vai passar por cima de tudo e de todos. O que é importante é o agora. É, como ele fala aqui, sem tirar o freio, né? Outro freio além da lei civil. Quer dizer, a lei civil é uma lei materialista. Ela não vê em todos os, vamos dizer, em todos os seus artigos, o benefício comum para todos. Tem alguns, e como ela é feita pelos homens, ela é manipulada por ele, às vezes ele faz em próprio benefício, não em benefício de todos, essa lei, né? Então, como ele diz aqui, se tirar, fica só a lei. Tirar a lei, que é a lei da justiça divina, que ela é igual para todos, aí os mais simples, os mais humildes vão sofrer muito. Como sofre, hein? É hoje. E a lei civil, ela, para quem a conhece bem, tem brechas. A pessoa usa as brechas da lei e consegue burlá-la. A lei divina não tem brechas. É perfeita como criador. E a pessoa não conhece essa lei, não acredita nisso. Não importa. Os fins justificam os meios. Por quê? Vai lá, pega o dinheiro que era da merenda escolar, adultera a data de validade, dá para as crianças, ele não vai acontecer nada. Manda usar vacina, que não seja necessário. Não dá os remédios, não... Um governante, coloque nos postos de saúde, remédios realmente necessários. Não, porque a população vai lá, a população carente, não vai reivindicar, fica por isso mesmo. Mas a lei divina, tudo vê. A lei divina não tem... Porque a lei material é a lei do poder e do dinheiro. Acho que quem tem dinheiro e tem poder, acho que é o Deus, até. Ele faz tudo e manipula todo mundo. Mas Jesus falou com Pedro, calma, Pedro, não se preocupe. Eles viverão. É dizer, nas próximas encarnações, primeiro na vida eterna, quando chegarem no mundo espiritual, as pessoas vão se perceber espíritos como todos os outros e, pior, espíritos muito endividados. E depois, eles continuarão vivendo para resgatar tudo o que eles precisam resgatar. Com a certeza do futuro, com a convicção de encontrar novamente aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Ainda que o Espiritismo só servisse para libertar o homem da dúvida quanto à vida futura, já teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Quando você sabe que o hoje, o seu hoje, o seu futuro depende do hoje, você pensa duas vezes em agredir, em maltratar, como o Cristo falou, amar e você não é bom. Aí você pensa duas vezes, você tem que procurar amar. Mesmo que você não esteja preparado ainda, você tem que dar primeiras pinceladas. procurar fazer o bem. Fazer o bem. Às vezes a pessoa não se preocupa em fazer o bem porque está muito preocupada em ganhar dinheiro, em desfrutar de outras coisas. Como a Conceição fala, os pais hoje pensam hoje no filho, na escolaridade, ser doutor, ter dinheiro, mas não pensa no... Não prepara para ser um homem de bem. Não pensa no religioso. É por isso que tem tantas famílias hoje desorientadas. Como ele fala dessa vida futura, por exemplo, se todos nós compreendêssemos essa vida futura, sabendo que elas são solidárias no presente, no passado, no futuro, nós faríamos diferente. Porque saberíamos que se eu estou cometendo um grande erro aqui, lá no futuro, vou ter que reparar nesse erro. Por quê? Porque a lei divina, ela não tem privilégios. Não dá privilégio para ninguém. Então, quando a gente sabe disso, como ele diz assim, pode até que todas as leis disciplinares que o detenham algumas vezes, mas que não transformam com dessas leis que não acreditam no futuro. Mas quem é que ele acredita no futuro vai se transformar. Porque ele sabe se ele não fazer as modificações, se não se mudar, não se tornar um homem melhor, ele vai ter que estar nessa luta diária de tal... O que o fio tem maior? Com certeza. Quanto mais repetir os erros, mais vai ficar mais difícil. E outra coisa, e como o Cristo falou, aqui mais dor, mais trago braço. Aqui mais tarde. Vai repetindo os erros igual a ovelhinha. Vai, pastor, busca, vai, busca. Até que um dia ele quebra as patinhas, é a dor, e carrega ela no colo para ela continuar no caminho certo. Por que a gente vai esperar o pastor ter que quebrar nossas pensas? A gente pode seguir no caminho que o pastor determinou. E tem 38. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não somente seria inconciliável com a justiça de Deus, contornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria um contrassenso e tanto menos justificável, porque, segundo essa doutrina, a alma não existia na época quem que se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. É a questão do pecado original que a Igreja Católica preconiza. Que a criança nasce com o pecado original porque foi feito sexo para que ela fosse concebida. E com o batismo, ela já perde o pecado original e é perdoada disso. que lógica tem o pecado original para a criança que acabou a nascer, o espírito que acabou de ser criado já nasce com o pecado. Foi. É a primeira vida dele. É. Como é que ele vai ter... Já nasce com o pecado. A origem não pode ser o pecado. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer, tanto que ele coloca aqui grifado, renascer e não nascer. Traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos que não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual isso. A gente vê crianças, é muito comum ver até na internet, tocando piano, como um virtuoso e com três, quatro aninhos, falando vários idiomas. Isso aí seria esses pendores que a pessoa já tem de outras vidas. E tem outros que têm tendência ao vício. Menino que maltrata o animal, que sente prazer em jogar uma pedra com a baladeira num passarinho, faz maldade, puxa o rabo do gato, bate no irmão. Isso aí é que os pais têm que estar atentos, porque está mostrando as tendências que essa criança está trazendo. Esse espírito milenar, naquele corpinho pequenininho, aquela coisa linda, é um corpinho novo, mas é um espírito milenar e que precisa ser corrigido. Eu vi uma cena, uma criança de 18 anos, tem uns 6 a 8 anos, na escola, quebrando tudo disso, vou matar todo mundo. Quando chega em casa, vou matar meu pai, minha mãe, e ele fala assim. Viu pra ir. A criança já nasce... Se não tiver o controle, não vai se perder. Isso tem que ser atendido, tem que ser toda a atenção pra esse comportamento. Está mostrando ali uma coisa muito séria. Por isso essa oportunidade, que a criança tem até os 7 anos, de você educá-la amorosamente, mostrando como se deve proceder, pra que quando ela, mim mesmo, colocar essa bagagem que ela traz já, de todos esses vícios, de todas as suas imperfeições, ela pelo menos ter um outro material que ela vai poder refletir sobre isso. Olha, eu posso fazer assim, é melhor pra mim. Mas isso aí vai depender dos pais, da educação dos pais. Como que a pessoa vê qual é a deficiência dele que ele está correndo. Os pais têm que moldar o caráter da criança na primeira infância, que é isso que está mostrando aqui. Prestar atenção nos seus tendores, para tal ou qual vício, ou para uma coisa boa e estimular aquilo ali. É uma plantinha, né? E a pessoa vai colocando, alinhando ali onde vai ser o tronco, pra ficar uma bela árvore. Você vê que o tronco está pendendo pra um lado, vai arrumando. E com o tempo, essa criança vai aprender, fica no espírito que já vai reencarnar sem esses problemas, desses vícios. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências sofre naturalmente, mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas, não a pena das faltas cometidas por outro. É o que estava falando do pecado original, que a criança nasce, com ele, esse espírito novo, é criado com o pecado original por causa de faltas dos pais. Contudo, existe ainda outra diferença, ao mesmo tempo, consoladora, animadora e soberanamente equitativa, segundo a qual, cada existência ele oferece os meios de progredir e de se redimir pela reparação, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, até que, suficientemente depurado, o homem não mais necessite da vida corpórea e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. disso aí, a pessoa tem que ir corrigindo, reparando, são existências e existências para poder chegar nesse ponto, de não precisar mais da vida corpórea. A gente vai encarnando em corpos mais sutis, em outros planetas e vai resgatando cada dívida. Agora, depende de nós se isso vai ser um processo muito longo, caminhos tortuosos, muitas reencarnações ou se a gente vai seguir o caminho reto e diminuir esse tempo. Eu acho que ele coloca aqui que é consolador e animador. Já pensou você saber que vai ter outras existências para reparar seus erros? É consolador, é confortador, né? Porque não, pequei, não tem mais jeito. Errei, não tem mais jeito. Não, vai ter outras existências que você pode reparar, pode corrigir tudo aquilo, né? Aí, quer dizer, esse caminho evolutivo que todos nós temos, que vai depender de cada um de nós. E que somos iguais, fomos criados simples e ignorantes e com o livre-arbítrio podemos escolher. É uma questão de escolha, um vai fazendo várias curvas ao longo do caminho e o outro vai tomando aquela seara reta. Depende de nós. inclusive, essa é uma das belezas da doutrina, né? Que a gente se souber disso antes de... Ah, por onde a gente começa a estudar? Para saber o resultado, né? Então, se a gente já... Que a nossa transformação moral, onde isso leva? Que são esses não reencarnar mais em mundos mais sutis, numa... numa tranquilidade, vamos dizer assim, numa felicidade mais... Não é nem felicidade que a gente fala, mas uma vida mais sublime. Essa é a beleza do espiritismo, saber por que se melhorar. Esse é o fim, né? E se esforçar para melhorar, né? Saber do que é bom. Saber do que é bom. Para querer... Querer se modificar para melhorar. E a vontade, né? Lembrei do livro maravilhoso Pensamento e Vida, a vontade é o gerente de tudo. Se a gente tiver vontade firme, a gente pode fazer grandes mudanças. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais. Como que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já venceu. O segundo está prestes a vencer. Existe, pois, a virtude original como existe o saber original e o pecado ou, antes, o vício original. Uma qualidade, uma conquista moral que a gente consegue a gente não vai perder mais nas outras encarnações. É por isso que ele fala que vai fazer o bem sem pensar. Isso fica arquivado. Está arquivado. É da pessoa. É o jeito da pessoa agir. Inclusive, eu ouvi uma história hoje de manhã na palestra do Jorge Alarrá, aproveitando esse gancho dos pais que tem que cuidar e dessa bondade inata, né? Que aquele corredor vinha fazendo a maratona, ele vinha bem atrás do segundo lugar e o primeiro lugar trompeçou e caiu. E aí, ele chega junto, mas ele junta o primeiro lugar que claramente estava e vai levando ele, chega na linha de chegada, ele empurra o primeiro e passa em segundo, porque ele iria realmente chegar em segundo. Aí, mas todos ficaram abismados. Nossa, por que você fez isso? Ele fez o quê? Aí, ele disse, você juntou ele. Aí, você ia ganhar. Aí, ele disse, mas o que eu ia dizer quando eu chegasse em casa para minha mãe? Porque os princípios que ela passou não foram esses, né? Então, assim, muito bonita a história, mas, sabe, assim, uma coisa de casa, né? O importante não é a vitória, né? Que, aliás, foi uma bela que não foi. Foi mais vitória para ele que concorreu que o outro, que foi concorreu. É como ele falou. O Evangelho, ele fala dessa parte, até tem essa parte que ele disse que aquele que, quando tem um, aparecem os vícios, mas aquele que já tem a moral, ele nem pensa naquilo, ele faz naturalmente na boa. Aquele que ainda pensa e luta, aquele que ainda está ainda em caminho, né? Vô ou não vou, né? Então, ele ainda decide, ele está nesse esforço dessa caminhada. E tem aquele que não, como ele disse, vai para o... cai no vício mesmo, então, deixa lá e vai na frente, né? O primeiro já venceu, o segundo está prestes a vencer. Está na luta, né? E coloca-se, o segundo está prestes a vencer, está cheio de vício, mas ele está prestes a vencer, só depende da vontade para ele atingir o objetivo. Está claro, está ensinado aqui. E também é bom notar, é bom de relembrar que, assim, ninguém nasce com privilégios, né? O espírito vem progredindo, então, um progrediu e já sabe, o outro está progredido também, né? E um dia faz saber. Faz saber, sim. Tem mais alguma colocação? Então, acho que podemos encerrar por aqui e no próximo estudo, se Deus assim o permitir, vamos para o item 39. Vamos pedir para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece e encerrar mesmo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amado Jesus, é com alegria que finalizamos esse estudo com a tua permissão, com a tua misericórdia e de podermos nos encontrar nesse trabalho e aprender lições que nos são valiosas e preciosas nestes momentos que vivemos para chegarmos mais rápido até ti. Fica conosco, nos protege e nos ilumina sempre. Que assim seja. graças a Deus. Amém. Amém.